Fala rapaziada, aqui é o Zóio, mano, a parada é o seguinte, hoje estamos aqui pra fazer mais um videozinho pra vocês de BNG Drive Eu achei um tesouro, mano, basicamente isso que eu tô falando aqui, eu achei um tesouro Que eu tenho que levar em um local e depois dar fuga, mas o que importa aqui é a gente dar fuga Eu fiz um vídeo esses vídeos aí, acho que foi antes de ontem, não sei A gente, sendo policial, a gente perseguindo os criminosos e hoje, pelo que eu entendi, eu vou fugir Nesse vídeo eu fui a polícia e agora eu sou o meliante, então deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, qual o jogo que vocês querem ver aqui no canal Qual série que vocês querem que a gente traga, qual o tipo de corrida, qual o tipo de entretenimento dentro do BNG Deixa os comentários aqui, beleza? Então vamos começar Tem um lugarzinho no minimapa? É, isso aí, mano, agora os caras tão vindo atrás da gente É só seguir a faixa aqui, ó, vamos dar fuga nos caras Vambora, vambora, isso aqui é tipo um opalão do futuro, tá ligado? Dando fuga na polícia de opalão Nossa, toma Dando fuga na polícia de opalão Futuro, mano, parece um opalão Futuro, não é mesmo? Vambora Mano do céu Deixa eu ver como é que é do lado de linha É todo um opalão mesmo de futuro, mano Tudo Digital, pá Mano, muita polícia Muita polícia, muita polícia Ai, nossa, aqui acabou Nossa, olha o tamanho do filtro ali, é, né? É fuçado o carro, hein? Opalão fuçado, turbinado fuçado Tem um filtro desportivo ali Mano do céu Tô quase fugindo da polícia Tem um dóinho ali em cima Mano, é muita polícia Catei direto aqui Agora não vai sair, saiu Mano, aguenta a porrada esse carro, hein? E aguenta a porrada esse carro, hein? Nossa senhora, olha o filtro ali, olha o filtro ali Aí você pega, você pega Não, não, não Fez até a contagem ali de eu ser pego Porque acabou Fui preso, fui preso Fui preso Dá pra fugir? Ah, dá pra fugir Ah, mas não vai Vamos tentar, vamos tentar Achei que ia ser preso Mas vamos tentar Mano, o carro tá muito ruim Não dá, não dá, não dá Eu fui atrás, já era, já era Já era, o carro tá muito ruim, mano Ele tá tudo tudo, tá ligado? Bora de novo Agora eu entendi como é que funciona Bora, hein? Agora eu vou tentar mais aí na manha Porque eu tenho que entregar essa parada lá Depois ainda tem a fuga Então é fuga Aí, pô, sua polícia Tá muito agressivo, sua polícia Pronto Automáticozão, mané Tem modo de condução Ai, mano, esse jogo é maravilhoso, mano Eu gosto muito desse jogo Tem muitas possibilidades Essa de fugir da polícia Ou se é policial Pra mim É uma das que eu mais gosto, tá ligado? Mas tem muito modo de Dar fio Pra lá Pra fazer muita coisa Vamos botar pra moer, mano Mete marcha E a porta E a porta tá aberta Três infrações já, mano Nove policiais atrás de mim Joga em cima não Desse Desse cara Joga em cima Desse polícia Joga em cima Aí aqui acaba Calma, calma Eu vou tentar fazer a manha Aí Tem que entregar aqui, ó Meio que eu vou esconder o tesouro Tá ligado? O dinheiro Aí, ó Local destino atingido Agora fuja Agora é só fugir, mano Não, não, não Não trava, não Bora Já tem uma macetada ali, mano Vamos pro mesmo lugar Que a gente fugir Não, que a gente vai dar de frente Pera, acelera Mano, é tipo Um carro antigo do futuro mesmo Gostei desse carro aqui Regaçou Tem que passar pelo menos Por três bloqueios Tá falando ali? Só quero dar fuga, mano Só quero dar fuga Pô, peça lá embaixo Ai, eu tô muito rápido Ai Tô muito rápido Mano do céu Tava pra passar no meio Porque tinha um carro no meio Aqui acabou Nossa, mas tá arregaçado demais Tá muito arregaçado Vambora Mano, eu tenho que passar por um bloqueio a mais ainda Pra ganhar São três bloqueios de polícia Calma Calma, calma Não dá Infelizmente caímos no rio e fomos pegos O que eu percebi aqui É maior do que eu imaginava Eu tenho que tentar deixar meu carro Mais Novo possível Tipo Tacto Tá ligado? Então vamos com um pouco mais de cuidado Igual aqui, ó Isso Vamos com um pouco mais de cuidado Tem muita fuga A fuga é muito longa Eu achei que era a mais curta Mas a gente tem que passar por três bloqueios Pra gente não passar por três bloqueios de polícia A gente não consegue Pensa sem bater Como é? Pensa sem deter Ah, tá É isso aí A gente tem que ir lá Deixar o dinheiro lá Na casa Depois fugir, mano Só que eu tenho que tentar deixar o carro O máximo Tacto, mano Mas aí que tá Como é que eu vou passar aqui? Ah, pode Ai, pegou Ah, mano Um esbarrãozinho de nada Na roda esquerda O carro já ficou todo leco, leco Aí é foda Aí é que acabou, mano Tá vendo? Tá vendo? Às vezes uma batida muito forte É melhor do que uma batida devagarzinho Com a lateral da roda Tá ligado? Basicamente isso, mano A gente já sabe Se eu estiver fugindo da polícia Brincadeira, né? Da polícia não Nunca Então mandou parar Você para O cara que anda de moto aí, ó Para aí Mão na cabeça Aí, tranquilo Mano Aquela hora ali Só estragou o game Vou na manha Vou na manha Vou na manha Bração Racha E não vira Aí também tem hora Que o carro não vira Tá, mas foi Foi de boa Contramão Ainda bem que ele virou Para lá Eu virei para cá Isso aqui é uma fuga Insana, hein, velho Eles não repetem Os lugares Que eles ficam, mano Que isso Jogo apelão Isso é modo difícil Ficou no modo difícil Acho que Mano, acho que aqui acabou Será que nós vamos conseguir Terminar o vídeo Olha isso Que apelação do cão Vai para a choca Você está me Está caminhando aí Boa, boa, boa É muito piloto de fuga, né? E aí Isso, meus amigos Será que aqui tem saída? O carro está mais para lá Do que para cá Do que para cá Achei que acabou Ai, ai, ai Aonde que eu estou indo? Não, não, não Aqui não tem saída Truta Aqui é uma casa De uns Nossa Aqui já era Já era Calma, acho que eles não vieram Para mim, não Ah, mas aí eu subi Para isso Calma, calma Que eles não vieram Vieram sim Ai, mano Isso é difícil Isso é esse aqui, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, não desistir não O problema é quando eles fazem as blitz Nos lugares que Não dá para passar sem bater Tá ligado? Ah lá, igual esse aqui Esse aqui é tranquilo Só quebrei a placa Já era Tranquilinho Vou tentar não Machucar o para-choque Nem A roda Tranquilo Tranquilo nadar E como é que o cara vem? Que isso Os polícias É muito brabo, cara Aquela que eu fui Aquela que eu fui Igual um doidão Batendo em todo mundo Foi melhor, velho Olha isso Como é que esse Oi, chive Olha o outro chive Doido aqui Dando um rei Meu Deus Olha ele que tem na frente ali Como é que eu vou passar aqui, velho Ali foi de boa Passei pela primeira barreira Tem que passar por mais duas barreiras dessa, mano Meu amigo Sai, sai, sai Sai, sai Ai, tranquilo O negócio é o carro Andar reto, mano O carro estiver andando reto O do local O problema é ele andando reto Ai O carro é muito lento também Para arrancar, tá ligado? É um Opala mesmo O câmbio no volante Não vira Não vira O carro quebrou a roda, mano Quebrou a roda Mano, é muito de Tô ficando Pô Quem gosta de ver o dano rage aí, ó Tô quase já, mano Pô, é doido Quebrou a roda, acabou, galera Pode bater Do jeito que você quiser Mas se quebrar a roda Já era Quebrar o eixo ali Já era, mano Fazer não Aquela hora que eu fui Bodo malucão, tá ligado? Eu cheguei mais longe, mano Olha que eu tô indo na manha Evitando Polícia Passar pela Ah, eu sabia o que eu ia fazer Tranquilo, tranquilo Tô indo bem Joga em cima de mim não, Chico E aí? Tranquilo, tranquilo Tô indo bem, tô indo bem Tô indo bem Nossa, o carro tá Ah, não é possível que ele quebrou a roda Essa batidinha ele quebrou a roda direita Quebrou a roda direita Ele quebrou a roda direita, mano Vamos, 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 vamos Vamos que ainda tá controlado Ah, e não Eu não posso parar muito também não Porque ele chega batendo, mano O maluco é bravo Pelo amor de Deus Os maluco, rapaz É bravo, velho Eu vou meter o louco agora Agora eu vou meter o louco, mano Vou meter o louco Vou sair batendo, tampando todo mundo pra cima Esse jeito que eu tô fazendo aqui É o jeito correto Tá funcionando Não tá funcionando Eu não planejei ficar só nessa missão, né O vídeo ia ter outras missões também As outras missões, pelo jeito Vai ficar pros outros vídeos, né Porque vai ser um vídeo específico pra essa missão Que são impossível Que opada do futuro, mano Caramba Canei 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 esse aqui também Não dá pra enganar não Tá real Tranquilo Agora eu tô intacto, hein Mas tem que passar por três barreiras Ainda não tem nenhuma Olha que agora tá inteirante O soil game Controla Não joga em cima não, Chico Cadê o amor à vida? Cadê o RP? Tem que cortar esse caminho aqui Senão já viu, né Parar muito O cara vem Aí tranquilo, tranquilo, tranquilo Até agora foi a melhor que a gente fez até agora Fazer voltando Fazer voltando Não Não é possível Aquela batidinha ali Eu acho que acabou Já tem uma aqui, mano O cara faz pé das árvores, tá? Você reparava isso aí já Que eles fazem as blitz Pé da árvore Faz o soil game Faz o soil game Faz o soil game Telera Telera Não, tá difícil Ele tá loucão assim Eu não sou eu que tô fazendo isso não, tá? Tô consertando ele Ai, mais um Olha a árvore ali, ó Boa Achei que aquele negócio quebrava Pronto Três Já passei por três Vença sem Tem que deter perto Da polícia Nenhuma vez Fuga perfeita Não, aí não, né? Fuga perfeita Olha lá Agora é só eu invadir Ah, mano Quando a polícia chega perto de mim A barreira Para de ficar verde, mano Agora é meter a marcha, mano É só fugir, mano Aí tem mais um Galera, o vídeo vai ficando por aqui Vocês querem que eu tente de novo outro dia? Outro dia eu vou entrar aqui de novo E vou tentar, mano Porque hoje não deu certo Deixa o like, se inscreva no canal Vou deixar um vídeo passando aqui do lado Para você que está comentando Zói, cadê o Forza? Está saindo dois vídeos de Forza Lá no canal de Forza Beleza? Zói, o game do Forza Horizon Esse canal aqui A gente está fazendo live E também trazendo alguns jogos diferentes Vou deixar um vídeo passando do lado Para vocês continuarem a assistir Deixa aqui nos comentários Qual o próximo jogo que vocês querem Tamo junto É nóis Valeu e fui Tchau